Companheira firma ao peito Companheira cicabano que cantou deitei menino Apesar de eu ser paulista, mas no estilo nordista Qualquer cabra eu ensino Eu cantei nas alagoas Eu ganhei de gente boa No sertão alagoano Quando eu cheguei na Bahia Eu cantei com boi macia O meu peito intertrimia A baianada dizia Viva o Piracicabano Eu cantei dentro da linha Dentro da profissão minha Balancei o chão baiano Eu cantei denso ao norte Eu vim de violeiro forte Nunca precisei de sorte Para me sair vencendo Até o presente momento Não é por convencimento Eu tenho o presente momento Que nunca saio perdendo O meu verso é bem cantado Além disso é caprichado Conforme vocês estão vendo Eu entro na cantoria Da noite eu faço o dia Eu no campo da poesia Com nada não me atrapalho Já topei violeiro macho Derrubei o seu penacho Roteio o cabra por baixo Eu dou tomo Mas não caio Se um dia Deus me chama Eu morro e deixo a fama E minha fama dá trabalho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto